Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui visitando, conhecendo algumas cidades do nosso país. Estamos aqui na cidade de Mossoró, o estado do Rio Grande do Norte. E Mossoró pertence a uma região denominada Oeste Potiguar, aqui do Rio Grande do Norte, em que nós estamos conhecendo as ruas e avenidas da cidade. Estamos aqui agora na Avenida Cévolo Marcelino, que também é a BR-110, aquela BR que interliga a Areia Branca ao Panema. E que o objetivo desses vídeos que a gente faz é fazer com que quem não tem contato com a cidade conheça um pouquinho da cidade. E quem nasceu e se criou aqui, mas está morando em outra região, relembrar um pouquinho da cidade. Então estamos aqui transitando, aqui é o Grande Alto do São Manuel, existem vários conjuntos aqui dentro desse bairro. E se você observar aqui do lado esquerdo, esse muro aí branco, amarelo, branco, misturado, é uma escola estadual, e que esse lado esquerdo aí da avenida é o Conjunto Liberdade, né? Então é um conjunto Liberdade que está dentro do Grande Alto do São Manuel, tá? E nós estamos transitando nessa avenida Cévolo Marcelino, conhecendo um pouquinho da cidade. Vale relembrar também, né, que Mossoró é uma cidade com aproximadamente 300 mil habitantes, é a segunda maior cidade em termos de população do estado do Rio Grande do Norte, está a 280 quilômetros da capital natal, e também está a 240 quilômetros da capital fortaleza, né? A capital de Ceará é Fortaleza. Então, gente, esse lado esquerdo aí é o acesso ao Conjunto Liberdade, tá? E nós vamos caminhar aqui, transitando aqui, pela BR-110, né? Que também é a avenida Cévolo Marcelino, né? Nós vamos nos aproximando da BR-304, que é uma BR que interliga Natal ao Ceará, tá? Passando por Mossoró, né? Então, aqui nós já vamos ter acesso à BR-304, apenas para a gente fazer um contorno, porque a gente vai continuar na BR-110, né, na avenida Cévolo Marcelino. Então, aqui estamos na 304, vamos só fazer o contorno para conhecer um pouquinho a cidade de Mossoró, né? Essa BR aqui, a 304, ela... Essa BR que faz o entorno da cidade de Mossoró, 304, ela é conhecida como a Estrada do Contorno, mas aí, lá na frente, ela recebe o nome da Avenida Wilson Rosado, né? Recebeu o nome da Avenida Wilson Rosado, tá? A princípio, aqui, quando a gente está, é o entroncamento, né? Estrada do Contorno, que chama, tá? Mais à frente, que é o nome de Wilson Rosado. Então, aqui, a gente vai fazendo o retorno, né? Para a gente ter acesso a um outro bairro, denominado o bairro Alto do Sumaré. Certo? O bairro Alto do Sumaré. Nós vamos ter acesso, aqui, ao bairro Alto do Sumaré. Então, a gente está andando aqui na BR-304, né? Na BR-304, e vamos entrar à direita, ou seja, nós vamos sair da BR-304 e vamos retornar à BR-110, né? Fizemos isso apenas para fazer o contorno, certo? E ter acesso, aqui, ao bairro Alto do Sumaré. Então, estamos aqui no bairro Alto do Sumaré e a gente continua aqui na BR-110, né? Lembrando que a gente está conhecendo um pouquinho das ruas e avenidas da cidade de Mossoró. Mossoró possui temperaturas elevadas, né? Na ordem de 36, 37, 38 graus. Tem uma área territorial enorme, né? É a cidade com a maior terra, com a maior área territorial do estado do Rio Grande do Norte. A nível de curiosidade, né? Cabe-se, na área territorial de Mossoró, cabe-se 11 Natal, né? Em termos de área, né? Não de população, porque a população de Mossoró gira em torno de 300 mil habitantes, a de Natal de 800 e quase 900 mil habitantes, tá? Então, a gente vai conhecendo aqui o bairro Alto do Sumaré, tanto do lado direito e esquerdo, mas fica mais concentrado, né? O bairro fica mais concentrado do lado esquerdo aqui da pista, certo? Ok? Então, a gente vai conhecendo aqui um pouquinho. Do lado direito, a gente consegue ter acesso à base da Petrobras, né? A base da Petrobras aqui do estado do Rio Grande do Norte. E aí, do lado esquerdo, né? Praticamente, a parte do Alto do Sumaré, do Alto do Sumaré, fica mais concentrado do lado esquerdo, aqui da BR-110. E nesse trajeto, a gente está indo em busca da cidade de Upanema. Para quem vai para Upanema, Campo Grande, Triunfo Potiguar, pega essa BR aqui, tá? Nós vamos nos aproximar aqui de outro... Na verdade, não é outro bairro ainda, né? Mas é um conjunto, né? Foi feito um conjunto aí um pouquinho mais à frente. E a gente vai se aproximar desse conjunto. Mas o objetivo foi alcançado. Aqui a gente conheceu mais um pouquinho da cidade de Mossoró. E peço a vocês, para que curtam os nossos vídeos, né? E façam algum comentário aí para nos ajudar, tá bom? Um grande abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo. Valeu, gente. Um abraço. E aí 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 E aí